Ainda é procurado pela polícia o criminoso que matou uma pessoa de 47 anos na cidade de Mutum. No local, os militares depararam com a vítima já sem os sinais vitais dentro de casa, que fica no bairro Cantinho do Céu. A perícia compareceu ao local constatando que a vítima foi atingida por aproximadamente seis disparos de armas de fogo. Segundo a polícia militar, a vítima tinha passagens por envolvimento com o tráfico de drogas. É a notícia quente de Mutum.